Meu nome é Laerte, trabalho na SulGesso. SulGesso é uma empresa catarinense, a nossa matriz é Imbituba. E nós trabalhamos com sulfato de cálcio, sulfato de cálcio granulado, produto chamado Sulfacal. Sulfacal é um fertilizante mineral que tem cálcio 21% e enxofre 16%. É um produto que vai melhorar principalmente o condicionamento do solo. Por isso, nós acreditamos que para nós ter altas produtividades em qualquer cultura, nós temos que pensar em ter um solo mais rico e de melhor qualidade. Sulfacal, além de sulfato de cálcio, a gente tem uma nova tecnologia chamada BNT que vai melhorar principalmente o condicionamento do solo. Então nós vamos ter um produto, além de cálcio e enxofre, mais condicionamento do solo. Isso vai proporcionar com que as nossas plantas consigam aumentar o tamanho de raiz, melhorar principalmente a CTC do solo. E se você tiver uma raiz maior, menos alumínio tóxico, um solo menos compactado, nós vamos sem dúvida nenhuma produzir muito mais. Temos vários trabalhos, principalmente na região do Alto Vale, aqui junto a Cravil, que é a nossa parceira da região. E resultados, todos eles, muito positivos. Então você, produtor, pode comprar e comprovar que Sulfacal vai ter um resultado muito positivo na sua lavoura. Olá, meu nome é Veliz, eu sou assistente técnico comercial da SulGesso. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Sulfacal. Como já foi mencionado, ele é um produto que possui cálcio e enxofre na sua formulação. Ele é um produto que pode ser misturado com qualquer formulação de adubo, ele vai ser compatível. A solubilidade dele é muito alta, então em poucos dias, possuindo umidade, ele já vai começar a trabalhar no solo, já vai começar a expressar o resultado na planta e também já vai começar a trabalhar a estruturação do solo. Como a gente já comentou, além dele trabalhar para a planta, nutrindo a planta com esses nutrientes, com o cálcio e com o enxofre, ele vai trabalhar também descompactando, aumentando o enraizamento e também melhorando a questão do perfil do sol. Aqui na nossa área nós temos tanta pastagem, que é uma cultura que tem expressado muito resultado com o Sulfacal. Milho também tem apresentado grandes resultados com o Sulfacal. Aqui também nós temos soja, mas o que a gente sempre linka é que esse é um produto que pode ser utilizado em todas as culturas, porque todas as culturas têm essa demanda de cálcio e enxofre. Então pode ser usado em HF, fumo, frutíferas também pode ser usado, banana, pomar. Então esse é um produto que vai estar trabalhando em todas as estruturas da planta e também no solo. Então, produtor, você vai encontrar o Sulfacal na Cravil. Nós temos uma equipe técnica para dar suporte, questão de recomendação, realização da venda, posicionamento do produto e também posicionando a dose correta de acordo com o seu tipo de solo e também de acordo com a sua cultura. Então, vamos lá.